Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto não muito legal. Famílias brasileiras sufocadas, dívidas de cartões de crédito disparam em meio à crise. Nós postamos uma nota no nosso blog, altarendablog.com.br, referente a esse assunto. Vamos dar uma olhadinha na matéria e depois vamos fazer uma analogia, uma discussão sobre o que está acontecendo. Veja. Cartão de Crédito, endividamento e inadimplência desafiam fintechs. Metade da dívida de cartão de crédito em instituições financeiras não bancárias era de clientes de menor renda, em 2022, em comparação com 24% dos grandes bancos. O crescimento de linhas de crédito sem garantia, especialmente de cartões de crédito, tem sido uma fonte de pressão para instituições financeiras tradicionais, bancos digitais e empresas de cartões no Brasil. A instituição tem afetado a qualidade do crédito e a rentabilidade das empresas, o que é um desafio adicional, no momento em que o governo busca alternativas para reduzir a taxa de juros nas operações do rotativo do cartão de crédito, em meia alta da inadimplência e a taxa selic elevada. Grupo de trabalho. Segundo a Isaac Sidney, presidente do Febraban, o governo deve criar um grupo de trabalho que pretende avaliar as causas dos juros altos no país nas operações de crédito rotativo dos cartões, tema discutido há mais de uma década em governos de diferentes partidos. Taxa de juros e inadimplência. Dados do Banco Central indicam, em média, a taxa de juros cobrada no crédito rotativo é de 417,35% ao ano, em fevereiro o último dado disponível a mais alta desde agosto de 2017. Já o endividamento das famílias do país, equivalente a 48,8% da renda acumulada em 12 meses, inadimplência atingiu 4,1% das operações de crédito de pessoa física em fevereiro. O maior nível desde outubro de 2016. É o desafio para a fintech, né? É um cenário que desafia principalmente as fintechs relatórios recentes, das fintechs ratings. Apontou que clientes de menor renda representavam quase a metade, 48,8% da dívida de cartão de crédito em instituições financeiras, não bancárias, no final de 2022. Em comparação com 23,9% dos grandes bancos. Eles observam que as fintechs, elas estão liberando mais crédito. C6 Bank e Nubank, Banco Inter, Banco Original, Next, BMG, entre outros aí, que vocês conhecem como Trig. E aí, eles têm um maior endividamento para as pessoas que têm menor renda, devido que quem busca fintechs é um público geralmente de baixa renda. E aí, eles têm um maior nível de inadimplência comparado aos grandes bancos. Crescimento dos cartões de crédito no Brasil. A maior disposição ao risco de fintechs e bancos digitais em relação aos bancos incumbentes, aliada a uma barreira de entrada relativamente baixa, facilitou o crescimento dos cartões de crédito no Brasil. A participação do mercado de fintechs no segmento de cartões de crédito foi de 16,1% no final de 2022, em comparação a 9,9% no final de 2019, segundo o relatório da FIC. A participação do mercado dos bancos digitais, médio, forte, também aumentou para 14,9% no final de 2022, em comparação 13,5% em 2019. Enquanto a participação do mercado dos bancos, considerados sistematicamente importantes, perdeu o terreno caindo de 67,3% no total de cartões de crédito em 2022, com a comparação com 75,6% no final de 2019. Então, os bancos, os grandes bancos, estão perdendo o mercado para os bancos digitais. Isso não significa, por exemplo, o Nex é do Bradesco, o Digio é do Bradesco, Então, eles podem ter caído no grande banco e no conglomerado das digitais com o bancão, não perdeu nada. Agora, aqueles que não têm banco digital, no caso digitais, acabam perdendo, no caso a caixa. Aumento dos volumes de originação de cartões de crédito. A FIC ressaltou que nos últimos três anos, os volumes de originação de cartões de crédito aumentaram 71,6% segundo os dados do Banco Central. Enquanto o saldo aberto cresceu os 37%, representando 15,5% total de empréstimos ao consumidor no Brasil. Aumento da inadimplência, isso traz maior inadimplência. Os atrasos dos pagamentos de cartão de crédito, até 90 dias, seguem crescendo desde meados de 2001, chegando a 8,2% no final de janeiro de 2003, o nível mais alto em mais de uma década em comparação com 7,8% no final de 2002 e 6% em 2019. Bem, eu não vou ler mais a matéria, porque ela é muito extensa. Eu vou deixar para vocês aqui essa matéria do canal, tá? Mas vamos lá, fazer uma analogia desse assunto. Aqui no canal, vocês sabem muito bem que desde o início do nosso projeto, lá em 2016, vamos completar agora, em outubro, 7 anos de canal. E o que acontece? A gente vem pregando os novos cartões, os novos modelos, os novos conceitos, falamos de score de crédito, bancos, corretoras, investimentos, falamos de benefícios, falamos de crédito e rave score, pontuação, entre outros assuntos mais no nosso canal. E um dos pontos mais importantes que eu prego aqui para vocês, é você escolher, bem escolhido, o cartão de crédito, que te traz benefícios, que te traz pontuação, que traga para você um conceito daquilo que você almeja com aquele crédito. E um dos pontos que eu trago muito forte com vocês aqui, é vocês não fazerem o mau uso do cartão de crédito. Porque vocês sabem que o cartão de crédito é classificado como um vilão. E em mãos erradas, o cartão de crédito se transforma em uma grande arma, que pode fazer com que você nunca mais volte a ter crédito na praça. A escolha de um cartão de crédito muito bem escolhido, ele é fundamental para que você continue aí ativo no uso do dia a dia com o seu cartão de crédito. Um bom cartão de crédito que tem benefícios, que pontua, que traga crédito e que te dê a possibilidade de você usar, comprar e ganhar. Muitas pessoas pregam que quanto mais cartões de crédito vocês tiverem, melhor. E eu sempre falo aqui para vocês escolhendo pelo menos no máximo dois ou três ou quatro cartões e nada mais que isso. Porque um ótimo cartão que pontua, um ótimo cartão que te traz benefícios para viagens, um ótimo cartão que te traz benefícios no dia a dia e um cartão que te traz benefícios, por exemplo, de cashback. Cara, um Visa, um Master, um Elo e um América Express. Uma bandeira de cá. Ou, se não for possível, você escolher aí dois Visa, um Master e um Elo. Se não for possível, três Visa e um Master. Dois Visa, dois Master, três Master e um Visa, né? Estourando cinco cartões de crédito para você não ficar assim, né? Querendo mais. Mas cinco cartões de crédito para uma pessoa está muito bem servido. Muito bem servido. Agora, você observa que 48% da população das famílias brasileiras estão devendo. Chegando ao ponto, ao cume, de entrar em inadimplência. Ficar devendo atrasado e ir para o SPC. Cara, a população tem 215 milhões de habitantes no Brasil. Nem todos estão nessa lista de 48%. Que aqui é somente pessoas que estão maiores de 18 anos. Que podem ter crédito e ficar devendo. Então, você observa que é uma situação muito desgastante para todas as áreas. Porque se você está devendo, você não pode comprar, você não pode consumir. Você não podendo comprar, não podendo consumir, você não gera o ciclo que é o giro do produto. Ou seja, fazer comprar, vender, comprar e vender e todos ganharem. Então, essa situação é uma situação difícil para todos. Não só para quem está devendo. Para as instituições financeiras também. Que elas não irão receber. Consequentemente, elas irão aumentar os juros. E a inadimplência já está alta. Vai ter mais problemas porque eles não vão conseguir emprestar crédito. As pessoas não vão buscar por empréstimo devido à alta dos juros. E também o cartão de crédito começa a ser limitado. Limitado, porque os bancos começam a trabalhar, o ciclo da retirada. O que é o ciclo da retirada, Leandro? Eu te dei um cartão de crédito com 100 mil de limite e vai cair para 30. Eu vou analisar caso a caso o cliente agora para poder diminuir o impacto. Então, esse efeito que vocês estão vendo os bancos, reduzindo o limite, bloqueando o cartão, cancelando contas por desinteresse comerciais, é o efeito cascata. É aquilo que foi feito lá atrás, não deram conta, começa a cair, o banco rapidamente para se segurar, começa a retirar. Então, eu falo para vocês o seguinte, usem com sabedoria, não dê atenção para esses fariseus que pregam. Quanto mais melhor, quanto mais pior, quanto mais cartões você tem, quanto mais crédito você busca, mais você se endivida, mais você se enforca, porque você não tem controle financeiro. Essas 48% das famílias brasileiras, você quer me desafiar para mostrar que eles têm controle financeiro? Não tem. Se tivesse, não estariam nessa situação. Então, você se controlar financeiramente, lembre-se que eu já disse aqui nesse canal. Primeiro você guarda o dinheiro, para depois você gastar. Você jamais pode passar o cartão de crédito primeiro sem ter dinheiro. Não vai por essa linha que você vai receber o mês que vem, você paga, que todos falaram isso. Primeiro você guarda dinheiro e você compra sabendo que você tem dinheiro guardado para pagar a fatura. Não faça o inverso. Vocês já cometeram todos os erros possíveis. Você está no SPC. Até quando você vai continuar acreditando que você está certo? Primeiro, você guarda dinheiro. Guardou, vai guardando onde você quiser. Poupança, CDB, LCI, LCA, CRI, CRAD, Ventres, fundos de investimento, onde você quiser. Você guarda o dinheiro, gera receita, vai e compra o cartão de crédito, paga com o dinheiro que você tem guardado. Não compre pensando que amanhã vai receber dinheiro. Se te acontece uma dor de barriga, a primeira coisa que você vai fazer é pensar em não pagar o cartão de crédito. Eu falo para vocês com toda a experiência que eu tenho. Meus amigos, os cartões de crédito vão nascer de monte. Vocês vão ver vários fariseus aí mandando você apertar o botão e pedir o cartão. Não façam isso. Cara, pedir por pedir. Vocês veem aqui na mesa do canal essa quantidade de mais de mil cartões. É porque é meu trabalho. Mas não pensem vocês que esses cartões estão ativos, que eu uso. Cartão roxo, azul, amarelo, laranja, que eu não uso. Não é porque o cartão me deu 10 mil de limite que ele é um cartão bom, pessoal. Você não vai me falar que um cartão desse daqui tem 10 mil de limite, 20 mil, tem 40 mil. Esse cartão aqui, Ourocard, AMI, tem 40 mil. Mas você acha que eu vou usar um cartão desse daqui, que tem 40 mil reais, que para mim não traz benefícios? Não tem lógica isso. Então, a melhor coisa a se fazer é ter um cartão de crédito bom. Tem vários membros do canal cancelando cartões aí com limites altíssimos. Porque tem sabedoria. O cara que tem sabedoria, ele age não tendo amor a um plástico ou a um cartão de metal. Ele tem amor a sua própria vida financeira. E essas pessoas que estão endividadas, é que aconteceu alguma coisa na vida que eu falo aqui no canal diariamente nas lives. Nos vídeos do canal. Vai acontecer alguma coisa na sua vida, você não vai conseguir mais continuar a operação de pagamento. Vai acontecer um problema na família, morreu um irmão, morreu um tio, um tio. Vocês têm que fazer alguma coisa. Fui demitido do emprego, viajei, eu não tinha dinheiro para pagar as contas, eu rei cartão de crédito. Quando voltei, eu não tenho dinheiro para pagar a fatura. Então, assim, são tantas coisas que acontecem. Uma frase que eu deixo para vocês é a seguinte. Guarde dinheiro o quanto você puder guardar. E use o cartão no modo que você pode pagar. De maneira que você pode pagar. Porque caso contrário, você pode ser uma série. Você pode ser realmente mais um que poderá entrar nessa estatística de pessoas que estão entrando em nada de influência. Certo? Fica o recado para vocês. Aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito e Outra Renda. Vamos, um abraço, então. Cláudio Rodrigues, um grande abraço. Maria Cristina, um grande abraço. Sheila de Oliveira, cadê você, minha linda? Patrícia Almeida, um grande abraço. Maria Alzenira, um grande abraço. Flávia Cristina, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto